Alô meu povo, se for pra beber caixa, essa tem que ser da cabeceira Se for pra nós amar, nós dão a vida inteira Se for pra beber, se for pra amar, nós também vamos curtir Vão dar mudança em corteira Saí de casa do bar, depois fui pra vaquejada Só enchendo e nós secando junto com a mulherada E um cavalo bondigando pra eu correr vaquejada Desliguei meu celular, meu WhatsApp também Pra não dar notícia a mim e não saber das de ninguém Se eu não voltar nos três dias, volta semana que vem Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim Ama e beija na boca, o raqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta, quero ver quem dá em mim O raqueiro apaixonado só corre pensando nela Ele toma um aguardente e dá um pouco pra ela E dar um beijo gostoso, depois faz amor com ela E se for pra beber, nós bebe pra amar, a gente ama Boa e eu derrubo na pista, mulher derrubo na cama Passa a semana zoando, a mani tomando cano Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim Ama e beija na boca, o raqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta, quero ver quem dá em mim Ei, Elias, é nosso compositor, machucava o bom da festa E no caminhão do raqueiro, o ramo se desmantelar Aqui é três e um, é caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo, tuipe, cachaça não vai faltar Ei, Elias, só sou cachaça, sim, quero uma mulher Segura o meu pau Paradeiro, seu cara Chegou na vaquejada com o paredão ligado Rindo, mundão sem porteira pra ninguém ficar parado Dois cavalos, só toco, sou um raqueiro testado E na norrinha, eu dou uma roxa e na boiada Eu dou uma bala, me liga a mulherada O raqueiro chegou, que rico, bonito, cheiroso e doido pra dar amor Eu já bati a cem, agora é essa condição É uma mulherada e vou lá pro meu caminhão No caminhão do raqueiro, o ramo se desmantelar Aqui é três e um, é caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo, tuipe, cachaça não vai faltar Pega o seu raqueiro, o ramo se desmantelar Aqui é três e um, é caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo, tuipe, cachaça não vai faltar Pega o José, vai na perrada Segura o saquinho Chegou na vaquejada com o paredão ligado Vim do mundo sem cordeira pra ninguém ficar parado Dois cavalos só tocam, sou um raqueiro testado E na norrinha eu dou uma roxa e na boiada Eu dou uma bala, me liga a mulherada O raqueiro chegou, que rico, bonito, cheiroso e doido pra dar amor Eu já bati a cem, agora é essa condição É uma mulherada e vou lá pro meu caminhão No caminhão do raqueiro, o ramo se desmantelar Aqui é três e um, é caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo, tuipe, cachaça não vai faltar E no caminhão do raqueiro, o ramo se desmantelar Aqui é três e um, é caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo, tuipe, cachaça não vai faltar Mas tá só a galera Vamos chegar já no ar Por mais um evento Por mais uma cavalgada Deus é tudo Deus é fiel Deus é poder E bora menino A partir de agora Tá começando a cavalgada do Visão Alô meu povo Agora eu quero ouvir Agora eu quero ouvir Que o nosso DJ Vai colocar pra essa turma maravilhosa Bota só na máquina Só morando A mano é com vocês A mano é com vocês Eu quero chamar Ela que veio representando Todas as mulheres da região Ela que veio representando Todas as jogadoras E que deu puta fé inicial Na locução de cavalgadas da região Agora é com vocês Brasileira Obrigado meu amigo Que eu tenho mais ou menos Eu quero chamar de cavalgada do Não fui acreditar A sua traição Jamais vou perdoar Mulher, meu maior medo Do fundo do meu peito É ter você de novo E te dizer que aceito É o coração quem manda Eu te amar é meu dever Eu sei que algum dia Vai chegar a sua vez Aqui se faz, se paga Pra tudo existe lei A vida dá um troco Pelo mal que você fez Mulher, mulher ingrata A minha perdição Te amei, te amei, te amei demais Mas foi tudo ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão É na pesada É na pesada É na pesada com o mundo Sem poder É o macho É na pesada com a cabeça Não acho a cabeça Não olho pra trás Eu reconheço o erro E começo de novo E digo pro povo que fala demais E acho que bom E caso a cu Eu espero que nem acho Eu mudei De pé de chuva forte Cai o tempo atrás Se quer entrar na chuva Sem moling também Eu não tenho culpa Se você perdi Eu não há Passo de vida Se você perde tempo Falando de mim, é porque deve ter vontade de crescer Se você perde tempo, falando de mim, é porque deve ter vontade de crescer A chance é de levar a sua vida e a sua vida e a sua paz Pergola a sua vida e 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 a sua vida É um prazer da sua cabeça, é um prazer da sua vida Se você trabalhar, vai conseguir também É Deus que me ilumine e que me dá sucesso Eu não vou tentar ter esse negócio, mas eu não vou tentar ter esse negócio Vai cuidar do que é seu, deixa o guia-me, eu sei cuidar Eu não vou tentar ter esse negócio, mas eu não vou tentar ter esse negócio Eu não tenho culpa se você perder, mas eu vou na unidade que a vida lhe deu Se você perde tempo, fala-se-me, é porque deve ter vontade de querer ser eu. Se você perde tempo, fala-se-me, é porque deve ter vontade de querer ser eu. Se você perde tempo, fala-se-me, é porque eu não quero acertar. Mas eu não me troca com o velho, mas você fica com o mundo acertar. E aí, Matheus, desde uma festa domina, a festa de Montalocinho da Organização, mas dia hoje ficou muito feliz, porque ele teve que me proponhe com grande base a espalada da religião. Quando eu acordo com o Ricardo, quando eu falo com o Brasil, 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 A gente volta pelo amarelo e o Brasil, eu falo com 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 o Brasil, Anda mexendo nas cadenas, da calcinha escorregando, levanta a blusa mostrando a carne e poupa do peito. Ela fica tão escorrando, de verão, canta do gosto, as berí Rosas da calça, e ela se gostar pra ela e sai sem de levantar. Música Do jeito que ela rebola quando passa em nosso meio Motorista esquece o freio, vão parar em quebra-mola Trocador esquece a bola, juiz esquece o direito Quando ela quer o sujeito, se ele não for ela ataca É melhor matar de fã, cantou que matar de si gêi tu Música 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 Música